É, gente, essa pista aqui não tem acostamento não galera, você que vem andar por ela, fique ligado, não enche o tanque de bebida não que você se dá mal aqui, olha, chama, é, aqui o cara tem que ter, tem que ter a noção meu filho, quem não tem as manhas não entra não, olha, a curvinha fechada aí na frente ó, eita, olha, quem não tem as manhas não entra aqui não, olha, 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 eita, vai, madrugada, é, vamos embora, olha, a Bruta aí em ação, tá na quarta subindo a ladeira, subiu gente, sem precisar de reduzir viu, é a Bruta meu filho, Ah, os caras estressados, não tem paciência de esperar a mulher entrar, velho, É, gente, essa pista aqui facilitou muito a vida do Pessoense viu, é, é perigosa, é perigosa, o maior perigo é aqui ó, você vem aqui, o mundo entrando aqui ó, engomou o cara, é, é, olha lá, está lá o 301 ali gente, hi hi, tchau! E aí